Todo mundo aprendendo, isso é um futuro certo Um amanhã que é bem melhor, começa agora, vem com a gente Chegar mais cedo do trabalho, e na família dar um abraço Todo mundo protegido, tudo isso é muito bom Do papel saiu um projeto e um futuro bem melhor Com muito mais educação para a nossa população O acestimento se transforma em grandes novos hospitais Mais cuidado e atenção para a nossa população Na hora se transforma em mais orgulho pra quem mora Em uma cidade que está agora em evolução Uma cidade que veste de maneira inteligente Já que faz muito mais, é agora, vem com a gente E aí E aí Amém.